Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo está no ar. A gente começa o Boletim de hoje falando de mais um ex-presidiário que foi executado com 13 tiros ontem à noite no Parque das Nações. Cinco homens são suspeitos do crime. É isso mesmo, Valdi Adriano? É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu ontem à noite aqui na Rua Brasil, que fica no bairro Parque das Nações, na zona centro-sul de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a socorrência, a vítima estava sentada nessa calçada, aqui em frente a essa igreja, quando foi surpreendido pela ação de criminosos que chegaram em um carro prata. Quatro ocupantes desse carro dispararam contra a vítima. No total foram 13 disparos de pistola, que atingiram principalmente a região da cabeça do rapaz de 22 anos, identificado como Wesley Coelho de Oliveira. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas o óbito dele foi atestado ainda aqui no local. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para o velório. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso, mas até agora não há pistas de quem sejam esses atiradores que chegaram aqui na Rua Brasil. Sabe-se que toda a ação desses criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança de uma casa, aqui em frente à igreja, onde aconteceu esse crime. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. O aviador Gabriel Ferreira, de 25 anos, integrante da Força Aérea Brasileira, desapareceu há dois dias em Manaus. De acordo com colegas do mesmo esquadrão de Gabriel, o último contato com o aviador foi na chegada de uma missão a 3 horas da manhã de segunda-feira, quando cada um se dirigia para a própria casa. O carro de Gabriel, um Volkswagen modelo Fox, foi encontrado na ponte Rio Negro com todos os pertences pessoais, eliminando a possibilidade de assalto. Qualquer informação deve ser repassada para a Delegacia de Ordem Política e Social, de Ops, que investiga o caso, pelo telefone 3214-2969. A presença de células malignas na parede interna do útero causa o câncer de endométrio, uma das principais causas de infertilidade. As mulheres que entram na menopausa têm a maior incidência da doença. Muitas mulheres não têm o hábito de fazer anualmente a ultrassonografia pélvica, papanicolau, coposcopia ou mamografia. Estes exames podem dar um diagnóstico precoce do câncer da endometriose, por exemplo. As mulheres principalmente que têm obesidade, as mulheres que têm uma taxa de estrogênio muito alta, aquelas mulheres que nunca tiveram filho, aquelas mulheres que de alguma forma têm alguma doença associada como câncer de mama, câncer do intestino, essas mulheres precisam ficar bastante atentas ao câncer do endométrio. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa de que 50 mulheres serão diagnosticadas com câncer do endométrio aqui no Amazonas e os fatores de risco são a diabetes, hipertensão e obesidade em mulheres com mais de 50 anos. É possível fazer a prevenção mantendo a pressão arterial e o diabetes sob controle dentro dos níveis de normalidade, uma alimentação equilibrada e com menor quantidade de sódio, praticar atividades físicas regularmente, deixar de fumar e controlar o consumo de álcool. Em janeiro de 2017, a Leonice, com 76 anos, teve um sangramento uterino e descobriu que estava com câncer do endométrio. Teve que agir rápido. Graças a Deus foi tudo bem, sabe? A cirurgia foi por vídeo, que eu tinha medo também de cortar minha barriga, né? Mas graças a Deus não teve necessidade. Agora ela está pensando até em casar de novo. Quem sabe, né? Aparecer um bom partido aí. Quem não quer? Euseni descobriu em 2002 que estava com câncer de colo do útero. Em 2008, recebeu a alta dos médicos. Dez anos depois, descobriu que o marido está com a doença. Demonstrar para ele assim que isso aqui só é um momento ruim da vida dele, que nós juntos, de mão dada, vamos lutar e conseguir a cura, né? Que a gente vem aqui em busca da cura. Já a assistente social, Ana, estava trabalhando quando passou mal e foi hospitalizada em 2015. O diagnóstico? Câncer, mas no pâncreas. Você tem um impacto no início, quando você controla a tua mente, aí você consegue trabalhar e fazer todo o tratamento. Mas para quem não tem uma consciência, não tem uma estrutura, é muito difícil. O doutor Manuel de Jesus faz um alerta às mulheres. Mulheres acima de 50 anos, que têm obesidade, que têm diabetes, que nunca tiveram filho, e começam a sangrar depois dos 50 anos, ou seja, depois da menopausa, essa mulher tem muita chance de estar desenvolvendo câncer de endométrio. Manaus decretou situação de emergência por causa do sarampo. Já são quase 300 casos da doença. E a maioria dos pacientes está na zona norte e leste. A epidemia do sarampo tem preocupado as autoridades de saúde. Nós sabemos, se nós controlarmos Manaus, nós vamos controlar também o interior do estado. Então, há essa ação realmente integrada. O prefeito de Manaus assinou um decreto de situação de emergência. Já vencemos a chikungunya, já vencemos o zika vírus, já vencemos o que passou pela nossa frente, já vencemos uma crise econômica grave. Não será o sarampo que haverá de deter os passos do povo de Manaus. O último informe epidemiológico apontou 271 casos confirmados de sarampo aqui em Manaus. 69% são em pessoas que moram nas zonas norte e leste da capital. Outros 1.841 casos seguem em investigação. Desde abril que as campanhas de vacinação foram intensificadas em toda a rede de saúde pública. Mas a meta de imunizar 95% da população não foi alcançada. Até o fim do ano, as ações de prevenção e controle vão ser ainda mais intensificadas em toda a capital. Na primeira fase, nós intensificamos a vacina nas crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Agora nós vamos fazer essa intensificação na faixa etária de 6 meses de idade até 29 anos. O decreto vem não só para conscientizar a população da necessidade da vacina, como também para facilitar toda a logística. O surto de sarampo iniciou na Venezuela. Com a migração dos venezuelanos para o Brasil, o primeiro caso foi registrado em Boa Vista em fevereiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas, que esteve 18 anos sem o vírus do sarampo, hoje tem mais registros da doença que o estado de Roraima. A gente continua falando de saúde, só que dessa vez de capacitação. Porque aqui na capital foi inaugurada, na zona centro-sul, uma escola de saúde pública que vai promover a formação e a qualificação de profissionais da área com foco na atenção básica. A escola de saúde pública vai funcionar nesta faculdade no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. Aqui, os alunos da área de saúde vão ter formação profissional. O projeto visa melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários da rede de saúde aqui da capital. Serão oferecidos residência médica, especializações e aperfeiçoamento para os profissionais com ou sem vínculo com a secretaria. O projeto já funciona na cidade de Palmas, em Tocantins. E para o prefeito de Manaus, a escola é considerada um marco para a saúde. A escola de saúde pública, que vai ser inaugurada agora, ela será um marco na luta para se ter, não muito longe daqui, 100% de cobertura básica na assistência de saúde. Ao todo, serão disponibilizadas 100 bolsas para os profissionais de saúde. E os critérios para a seleção vão ser descritos no edital, que deve abrir ainda este mês. Nós vamos utilizar todas as nossas unidades básicas de saúde como o campo de aprendizado. Então, ainda no mês de julho, a gente vai, espera, selecionar ainda, para o primeiro curso de especialização, que foi fornecido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. O projeto já está em andamento, então o edital deve ser lançado em julho para a captação dos primeiros bolsistas. E às 10h50, é hora do programa agora, todo mundo espera já, né? Porque a Márcia Lasmar já está no estúdio. Márcia, quais são os destaques de hoje? Muito bom dia. Bom dia, Bruno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim Tempo. Hoje nós vamos trazer notícias de Parintins. A Polícia Civil fez um balanço geral sobre toda a atuação de segurança lá na ilha. A gente sabe que uma semana, quase duas semanas antes de começar o Festival Folclórico de Parintins, tinha todo um aparato policial para garantir a segurança de quem estava indo lá prestigiar o Festival Folclórico de Parintins, tanto os amazonenses quanto os brasileiros e gente que vinha do mundo inteiro para acompanhar. E a polícia vai apresentar esse balanço de como foram as prisões, as apreensões, esse controle que foi feito durante o festival. Ainda sobre Parintins, a gente vai trazer, vai repercutir ainda a situação do governador do Estado, que gastou 1 milhão e 600 mil reais com os famosos mimos para os convidados. Acreditem como se não bastassem os 5 milhões de reais que o governador Amazonino Mendes estava gastando, está gastando com o ex-prefeito de Nova York nesse projeto de segurança que o Rudolph Giuliani está prometendo aqui para o nosso Estado do Amazonas. Ele também gastou esse montante com convidados lá no Festival Folclórico de Parintins. A gente viu aí que houve inclusive publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas e a gente vai trazer, afinal de contas, como foram esses gastos, para que ele usou esse dinheiro todo, num momento em que o Estado está vivendo de grande crise. Já teve ali toda a contribuição com o Festival Folclórico de Parintins, foram 2 milhões e meio para cada boi, que é a expressão da cultura, é a manutenção da nossa cultura, dos nossos povos. Mas e aí? Precisava ter gastado mais 1 milhão e meio? A gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade. Você estava falando agora há pouco, Bruno, você que está acompanhando o boletim, sobre a preocupação com relação à epidemia de sarampo. Pois bem, 17 municípios do interior do Estado estão em alerta com a poliomelite. Há cerca de 30 anos nós não tínhamos casos de poliomelite. E agora os estados do interior, os municípios do interior, as cidades do interior estão com essa preocupação. Então a gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade, que não traz só notícia ruim, não. Hoje a gente tem, hoje é quarta-feira, hoje tem o nosso Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos, que vai lá para o Coroado, acompanhar o dia das pessoas do Coroado, os moradores lá da Rua Ouro Preto, vai entrar, invadir a casa das pessoas e dividir essa alegria toda contagiante que ele sempre leva. E também vamos trazer o nosso segredo do cofre de hoje. Atenção, fiquem ligados nas dicas do nosso diretor. A gente tem o segredo do cofre, tem que atender o telefone animado, senão não vai ganhar número, não vai ganhar dica, hein? Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso Agora. Bruno. Informação, entretenimento e muitos prêmios também, né, Márcia? Isso. No Agora, que começa às 10h50. Bom dia para você. Obrigada, você também. O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, uma excelente quarta-feira. E até amanhã. Obrigada.